Mexe, galera, vai! Mexe a cintura, mãe! Oh, menina do alto do Cantuá Inventila da Ribeira Menina do alto do Canjinha Menina dessa cidade negra É, tem um aguacho falado Eu, tem um aguacho de comunicar Tem um aguacho falado Eu, tem um aguacho de... Alô, minha galera! Vem dançar comigo Na Chimbalada, Sérgio Lúcio Vem comigo, vem! Venha camorar! É um balanço, churro, swing de quinta Vem comigo, vem! Venha passear! Se a gente não leva do gajé Na ponta do pé Na cantadinha, na ché Pra ter de axé E se no puza de agarajé Com muito axé Joga a mão pra cima Sai do chão, beleza! E sambaê, sambaê Julinho, borradão Sambaê, sambaê, sambaê Azaf campeão Sambaê, sambaê, sambaê Filhos do CBC Sambaê, sambaê, sambaê Julinho pra você Sambaê, sambaê, sambaê Menina do alto do canto Sambaê, sambaê, sambaê Vem de lá na Ribeira Vem de lá do alto do canto Sambaê, sambaê, sambaê Tem um aguatinho Tô bonita Bora, mãe Bora mexer, galera Sambaê, sambaê, sambaê Se atirou a batuca Ajeta, na ponta do pé Na casa de inajé Prato de ajé Folha de guinete E se no puza de agarajé Com muito axé Joga a mão em cima, galera Vai, vai, vai E sambaê, sambaê Filhos do CBC Sambaê, sambaê, sambaê Chiclete ponto concerto Sambaê, sambaê, sambaê Galera da Kaiser Sambaê, sambaê, sambaê Galera do Asa Sambaê, sambaê, sambaê Galera do Vasco Sambaê, sambaê, sambaê Galera do Flamengo Sambaê, sambaê, sambaê Galera de Julinho Sambaê, sambaê, sambaê Sambaê, sambaê, sambaê Sai, sai do chão E grito, se quiser gritar, da melada de pente No passeio nessa timbalada, no chacete No xerê nessa timbalada, minha princesa Eu vim aqui para mostrar toneladas de desejo No xerê nessa timbalada, nunca esquece No passeio nessa timbalada, no chacete Vem ver, valeu, isso nos é mar De Iparagolé pra lá Vem me dizer que a mar é o luto Vem ver, valeu, isso nos é mar De Iparagolé pra lá Joga a mão em cima, se vencer Leva, 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 leva na timbal Leva, 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 leva na timbal Leva, 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 leva na timbal E grito, se quiser gritar, da melada de pente No passeio nessa timbalada, minha princesa No xerê nessa timbalada, no chacete Eu vim aqui para mostrar toneladas de desejo No passeio nessa timbalada, nunca esquece No xerê nessa timbalada, minha princesa Vem ver, valeu, isso nos é mar Filhos do CBC tá botando pra lá Vem me dizer que é amarelo Vem ver, valeu, isso nos é mar De Iparagolé pra lá Joga a mão em cima, todo mundo vai, vai Leva, 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 leva na timbal 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 E hoje Tô feliz é de te ver a Arapirada Com dinheiro ou sem dinheiro Carnaval em fevereiro E hoje Tô feliz é de te ver Com dinheiro ou sem dinheiro Em fevereiro eu vou Joga a mão em cima Leva, 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 leva na timbal Tchutchuca, vem aqui com seu tigrão Vou te levar pra cama e te dar muita pressão Tchutchuca, vem aqui com seu negão Vou te bora boiá Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Eu vou passar senão na mão Assim, assim Vou passar senão na mão Assim, assim Vou apanar na beira da viola Assim, assim Vou apanar na beira da viola Assim, assim Eu vou mostrar que eu sou tigrão, que eu sou juinho Então, adão, então, martelo Martelo, martelo, martelo Levanta a mãozinha, palma da mão É o fante do tigrão Martela, martela, martelo, martelo Levanta a mãozinha, palma da mão É o fante do tigrão Tchutchuca, vem aqui com seu negão Filho do CTC Ô Anderson, deixa comigo, meu brother Deixa comigo Ah, um tapia não dói Um tapia não dói Um tapia não dói Ah, um tapia não dói Um tapia não dói Um tapia não dói Dança da motinha Dança da motinha Quem é do asa, levanta essa mão Aê Joga a mão em cima, todo mundo Bate na palma da mão E vai E vai Tchutchuca Vem com a banda Alô Adriana, Hugo, Fabiana A chefe de um gol Quer aprender? Pega a latinha, bate uma na outra De preferência a Kaiser Que é boa demais Água mineral, cristal Galera do Filho e do CBC Joga duro O borrador da Bahia Júlio Ô galera do Zé Pogrio A chefe de um borradão, galera Sai do chão Para o Filho e do CBC Era um menino, toca a doze pessoa Focou de um tango pra tocar Lá, 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 lá Todo borrador Que foi muito mais Era um menino, toca a doze pessoa Focou de um tango pra tocar Lá, 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 lá Todo borrador Quebrou muito mais Joga a mão em cima Quer aprender? Pega a latinha, bate uma na outra Segura o reggae, porradão Essa banda é louca, louca Quer aprender? Pega a latinha, bate uma na outra Segura o reggae, porradão Essa banda é louca Vem a dilata, negão No meio da multidão Se não é de lado, improvisar Batida, aí, por aí Vem a dilata, negão No meio da multidão Se não tem nada Joga a mão em cima Vai, 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 vai Quer aprender? Pega a latinha, bate uma na outra Segura o reggae, porradão Essa banda é louca, louca Quer aprender? Pega a latinha, bate uma na outra Segura o reggae, porradão Essa banda é louca Abraço, gente Beleza Daqui a pouco ouvir isso Era um menino Tocadou, espessou Cogu e fobou pra tocar Rata Tocadou, torou, torou Que foi muito mais Tocadou, espessou Cogu e fobou pra tocar Rata Tocadou, torou, torou Que foi muito mais Segura a minha percussão Aê! Joga a mão em cima Todo mundo Joga a mão em cima Todo mundo Agora bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Agora pode o seguinte Porradão Lá embaixo, lá embaixo Que galera linda Essa galera aqui, ó Um abraço de Julião pra vocês, tá bom? Beleza? Quem torce pro Vasco da Gama Levante a mão, por favor Quem torce pro Palmeiras Levante a mão, por favor Quem torce pro Corinthians Levante a mão, por favor Quem torce pro Asa de Arapiraca Levanta a mão É brincadeira? Alô, minha banda Baixinha, baixinha, baixinha Rapaz, será que foi isso mesmo? Quem torce pro Asa E levanta a mão Meu Flamengo ganhou hoje, não foi? Quem torce pro Flamengo E levanta a mão Eu como sou Flamenguista de coração Não vou deixar passar essa oportunidade Flamengo 2x0 no Santos Beto Moreno Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o maior prazer Vendo brilhar Seja na terra Seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo Flamengo até morrer Na regada Me maltrato Sou Julinho Porradão de coração O meu povão Consagrado Mais amado A galera mais querida Do Brasil A do meu meião Mas eu teria Fazer a média O desgosto profundo Se faltasse O Flamengo no mundo A galera Jarafira Que é colorida E bonita Como eu Também sou Galera Do asa Levanta a mão Tô bem Aê É Legal, legal, legal Reaprende Pegue a latinha E mate um lá na outra Segura o regue Porradão Essa banda Louca Louca Reaprende Pegue a latinha E mate um lá na outra Segura o regue Porradão Essa banda Louca Venha de lata Negão No meio Da multidão Se não tem lá De improvisar Bate na palma Da mão Venha de lata Negão No meio Da multidão Se não tem lá Sai do show Galera Vai, 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 vai Quer aprender Pegue a latinha E bate um lá na outra Segura o regue Porradão Essa banda Louca Louca Quer aprender Pegue a latinha E bate um lá na outra Segura o regue Porradão Essa banda Louca Fim do CBC Rogério Não pode parar Não pode parar Não pode parar Não pode parar Falou Para o Wilson Vou na bolsa Vem do CBC Solta o seu corpo Solta o seu corpo Já relaxa Focha a mão no ombro do outro E comece a perda Solta o seu corpo Para relaxar Para amanhã Aperta 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 A cabecinha Aperta 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 O Ombrozinho Aperta Aperta Acituria Aperta 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 É que a minha percussão tá com cara de sincron Olha o bumbum! Eu quero é bumbum, só bumbum, só bumbum Eu quero é bumbum, só bumbum, só bumbum Chega, Lé! Solta o seu corpo pra relaxar Mostra a mão no outro e comece a perda Solta o seu corpo pra relaxar Mostra a mão no outro e comece a perda Aperta, 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 Zateto agravada, no gorro de birraça Eu não quero te enfocar Tem papel em sua mesa, mas agora em cerveja E do lado vai ficar Sem papel, sem caneta, com as meninas corredas No escritório do prazer Vai passar um burra junto, me conceda a todo mundo Fim do mês vai receber Pro mundo chegou a hora Marcinho analisa Joga a mão pra cima Eu quero um vale Eu quero um vale Eu quero valer, eu quero valer, eu quero valer, eu quero valer, eu quero valer Pega meu bravo Desatei pra gravar, um gol de pirraça, eu não quero te enforcar Tenho a pé em sua mesa, faça uma hora de cerveja, e por lá tu vai ficar Tenho a pé em sua mesa, faça uma menina, as corretas, no escritório do prazer Vai passar o borrachudo, vai passar a todo mundo, fim do mês vai receber O grupo do chegou lá, na senhora da sacola, joga a mão pra cima, vai Eu quero valer, eu quero valer, eu quero valer, eu quero valer Eu quero valer, eu quero valer, eu quero valer, eu quero valer, eu quero valer Eu quero valer, eu quero valer, eu quero valer A galera do filho do seu coração É fantástico Com paz e amor, eu vou mostrar nosso valor Seguem grande E também tô Diga já, Bahia Valdemir, Valdemir Julinho, o torradão da Bahia Posso mostrar, meu senhor Tudo o que temos pra dar Arapiraca, olha quem chegou Valnejoz Valnejoz Porradão Com amor As duas bandas ao mesmo tempo, tá certo? Ô Anderson Quando o Toninho puxar de lá, você acompanha aqui, tá certo? Vamos lá, Mi No três Um, dois, três e vai E olha quem chegou O torradão E olha quem chegou O Valnejoz Olha quem chegou O torradão Olha quem chegou Ô, ô, Mabir O torradão O torradão O torradão O torradão O torradão Carinho Paz Amor Viajando Eu posso mostrar, senhor Tudo o que temos pra dar Arapiraca Olha quem chegou Quem gosta do Valnejoz Julinho O torradão Joga a mão pra cima Olha quem chegou O torradão Olha quem chegou O Valnejoz Olha quem chegou O torradão Olha quem chegou Diga aí, diga aí Olha o bicho da frente Olha o bicho Olha o bicho Legal, legal, legal A mãozinha pra cima A mãozinha pro lado A mãozinha pro outro E o grito da galera Vai, 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 vai Cheguei, galera Cheguei, galera Cheguei, galera Cheguei, galera Eu vou Cheguei, galera Cheguei, galera Cheguei, galera Eu vou, eu vou Os quebrados, aquele ajeito Rapaz, pode mandar Bora, borradão Simbora, meu brother Filhos do CBC, Rogério Teó Mamãe, me dá um real que eu vou pro bagote Leva meu benzinho pra dançar Pode ir a galera do bem, quer se jogar E na cidade só quem é da noite faz a lei Passa tudo lá no som, todo mundo é rei Vem pro borradão, vem pra balançar Encega as mãos, forte na boca Vai na manteiga, 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 m Foi só que me abriu, lembro o barabalá Esse negócio dá um fogo na menina Levantou da mão em cima, joga a mão em cima Enstrega as mãos, bate na nuca Vai na manteiga, 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 manteiga Enstrega as mãos, bate na nuca Vai na manteiga, 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 manteiga O Sérgio Lúcio me dá um real, que eu vou pro pagode Leva meu benzinho pra dar um saco de a galera do bem, quer se jogar E na cidade, só quem é das coisas que te batam Faz a dona noção, todo mundo é rei Vem pro porradão, vem pra jogar a mão em cima, todo mundo Enstrega as mãos, bate na nuca Vai na manteiga, 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 manteiga Enstrega as mãos, bate na nuca Vai na manteiga, 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 manteiga Enstrega o compasso da manteiga, depois sabe minha, demorou para a balada Esse negócio dá um fogo na menina, levou toda a mão em cima, prepare para decolar Enstrega o compasso da manteiga, depois sabe minha, demorou para a balada Esse negócio dá um fogo na menina, levou toda a mão em cima, joga e galera Enstrega as mãos, bate na nuca Vai na manteiga, 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 manteiga Enstrega as mãos, bate na nuca Vai na manteiga, 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 manteiga Fá do Jovem! E vá, 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 vá! Empurra, noinho! Filhos do CBC, Carlinhos, Santana, Puiú, Grilo, Riudo! Vamos lá! Paulo Roberto! Luiz Divers, Beto Moreno! Anderson, é o borradão do Gravações, André! Toda menina baena tem santo, que Deus a... Toda menina baena tem cantos, que Deus a... Toda menina baena tem santo, que Deus a... Toda menina baena tem defeito também, que Deus a... Que Deus a... Que Deus a... Joga pra cima! Deus que dê, Deus que dará primacia O bem pro mal, primeiro som na varia Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também Que Deus a... Do chão Que Deus é 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 Vamos Roberto Galera de peneira Aquele acerto Arlimo Toda menina vai na pensão Que Deus é Toda menina vai na pensão Que Deus é Toda menina vai na pensão Que Deus é Toda menina vai na tem defeitos também Que Deus é Que Deus é Que Deus é Que Deus é Vem boia Deus que Deus que dá toda a magia O bem pro mal primeiro sou na Bahia Primeiro carnaval Primeiro enjo a partida também Que Deus é Além do menino O bem pro mal primeiro sou na Bahia Primeiro carnaval Primeiro pedorinho também Filho do CBC Joga pra cima Que Deus é 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 Vai É o borradão, irmão Tira o pé do chão com o Pula branco, pula branco, pula preto Lá vem Júlio um porradão Balançando o coreto Meu brother Joga duro porradão Vai Tira o pé do chão com o Pula no balançar O fro darino É a É só emoção É show, é festa Vai pra cima É Olarai, lara, tá na boca do povo Olarai, lara, pro nosso amor de novo Olarai, lara, pintou na multidão Nosso love na televisão Olarai, lara, tá na boca do povo Olarai, lara, pro nosso amor de novo Olarai, lara, pintou na multidão Nosso love na televisão Você que tá no chão, botando pra ferver Abraço o coque-pia, vestindo por querer Na janela, na varanda, eu quero sim O quê? Você sorrindo pra mim Ô laraíra lá, tá na boca do povo Ô laraíra lá, o nosso amor de novo Ô laraíra lá, pintou na multidão Nosso love na televisão Ô laraíra lá, tá na boca do povo Ô laraíra lá, o nosso amor de novo Ô laraíra lá, pintou na multidão Nosso love na televisão Tira o pé do chão, pula branco, pula preto Lá vem o porradão, balançando o corelo Tira o pé do chão, pula branco, pula preto Lá vem o porradão É só pular, é pra pular No balanceiro, no balançar Tem suígue, batuque, suíra, alerta, tabuê É só emoção, é show, é festa do meu coração Ô laraíra lá, tá na boca do povo Ô laraíra lá, o nosso amor de novo Ô laraíra lá, pintou na multidão Nosso love na televisão Ô laraíra lá, tá na boca do povo Ô laraíra lá, o nosso amor de novo Ô laraíra lá, pintou na multidão Nosso love na televisão Nosso love na televisão Você grita no chão, botando pra beber Atrás do coquebia, atrás do bequerê Na janela, na faranda, eu quero sim Você sorrindo pra mim Ô laraíra lá, tá na boca do povo Ô laraíra lá, o nosso amor de novo Ô laraíra lá, pintou na multidão Nosso love na televisão Ô laraíra lá, tá na boca do povo Ô laraíra lá, o nosso amor de novo Pintou na multidão Nosso love na televisão Vamos fazer o cogumelo Plutão pra galera aí, vamos lá Beleza? Pra quem tá apaixonado no Filhos do CBC Você comer um cogumelo desse Com certeza você vai namorar Até o dia amanhecer O porradão da Bahia Bora, simbora! Filhos do CBC Quando eu vi, perdi Você apareceu Me fazendo rir Porque aconteceu Só assim enxerguei E agora estou melhor Quando eu te olhei Agora estou melhor Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida Eu abro de olhos a conhecer É a parte que me leva a viver Você é a espera na janela A vida que vem de longe tão bela A esperança que atinta amor Você é a nação do que é o amor E a dor saiu E a dor saiu Você que me curou Quando o mal partiu E que alguém me mudou No momento que quis No momento que quis Ficar junto de ti, galera E agora sou feliz Poxa, joga a mão pra cima Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida Quando eu abro de olhos o amanhecer É a parte que me leva a viver Você é a espera na janela A vida que vem de longe tão bela A esperança que atinta amor Você é a nação do que é o amor Quando me perdi Você apareceu Me fazendo rir O que aconteceu Te ver, rolei Tudo ao meu redor Só assim enxerguei Agora estou melhor Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida O meu abrigo de olhos o amanhecer É a parte que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que atinta amor Você é a nação do que é o amor 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 Difícil demais É te amar assim Desse jeito bem safadinho Sabe por quê? Quem não tem amor Não tem felicidade no coração Vamos namorar, meu irmão Simba! Quebrou! Segura no swing É o trio com a fibia Filhos do CBC Júlio Borradão Beijo, minha mãe Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder Preciso perder O vento te falar Pra não te perder Vou me declarar Borro de saunas quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Me sentir feliz Só tenho uma saída Vê você ficar de vez na minha vida Peço dos meus olhos e Joga a mão em cima, galera! Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Não te perder Vou me declarar Borro de saunas quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Se sentir feliz Só tenho uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos Joga a mão em cima, CBC Vamos lá! Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim É paixão que não tem fim Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou minha vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou minha vida por um beijo Quero ter você pra mim Filhos do CBC Eu vou jogar Eu vou jogar Eu vou jogar Minha linha Vou jogar Andressão Vai Filhos do CBC Não tem tarrafa E não tem meixe A pescaria hoje é de Molinês Não tem tarrafa E não Alô meu brother A pescaria hoje é de Molinês A minha bola já está com batinha Com o anzal da luta e o chupatinha Segredinho tá na hora Quem gosta de julho Porra, não levanta a mão e vai, vai, vai Eu vou jogar Eu vou jogar Eu vou jogar Minha linha Vou jogar Eu vou jogar Eu vou jogar Eu vou jogar Minha linha Vou jogar Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Minha linha Vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Uma gatinha Vou pegar Só fica Eu vou puxar Eu vou puxar Eu vou puxar a minha linha, vou puxar Eu vou puxar, eu vou puxar Eu vou puxar a minha linha, vou puxar Ei mãe! Tropical, FM, é água Fechou! Faz a cerveza comigo Vai na quebradeira, meu comadre Eu não me canso, eu não me canso de jogar Essa galera tá querendo arrebentar O trio, qual que vier, botou para quebrar Julinho, um porradão, chegou Segura minha percussão, aê! Coloca a mãozinha pra cima, todo mundo Coloca a mãozinha em cima Sacode pra direita e pra esquerda Sacode pra direita e pra esquerda Galera masculina, a gatinha que estiver na sua frente Prepare o seu anzão, beijo, minha galera Prepara pra pescar, vamos lá! Eu vou jogar, eu vou jogar Eu vou jogar a minha linha, vou jogar Eu vou jogar, eu vou jogar Eu vou jogar a minha linha, vou jogar Eu vou pegar, eu vou pegar Eu vou pegar uma gatinha, vou pegar Eu vou pegar, eu vou pegar Eu vou pegar uma gatinha, vou pegar Eu vou puxar, eu vou puxar, eu vou puxar a minha linha Vou puxar, eu vou puxar, eu vou puxar, eu vou puxar a minha linha Se tem merengue aí no CBC, eu vou com certeza Jogadurô! Alô, Rogério Delfluo! Grande Prefeita, Zé Rocha, que ele é chefe Trio Coquevia, Júlio Borradão Se tem merengue aí, eu vou, eu vou, eu vou Quero me divertir, dançar com meu amor Se tem merengue aí, eu vou, eu vou, eu vou Olha pra que tristeza Toca o sertimbau na paleta, toca o xequerê na moral E vem dançar merengue, é festa, é carnaval Toca o sertimbau na paleta, toca o xequerê na moral E vem dançar merengue, joga a mão pra cima eee Essa galera quando passa, todo mundo bora Todo mundo bora, todo mundo bora Você penseia quando passa, todo mundo bota Todo mundo bota, todo mundo bota Essa galera quando pega, todo mundo bota Todo mundo bota, todo mundo bota Essa menina quando passa, todo mundo bota Todo mundo bota, todo mundo bota Eu quero ver minha negra mexer, vai lá Vamos a balançar, minha chiclete abre Seja de frente, de lado de banda Esse som mexe com a gente, vem comigo, vem dançar Eu quero ver minha negra mexer, vai lá Vamos a balançar, minha chiclete abre Seja de frente, de lado de banda Esse som mexe, joga pra cima e vai Essa galera quando pega, todo mundo bota Todo mundo bota, todo mundo bota Se bloco quando pega, todo mundo bota Todo mundo bota, todo mundo bota CBC quando passa, todo mundo bota Todo mundo bota, todo mundo bota Essa galera quando pega, todo mundo bota Todo mundo bota, todo mundo bota Bora, bora, ê Eita! Galera do bloco, adeus mamãe aí, querida Se tem merengue, aê Eu vou, eu vou, eu vou Quero me divertir, dançar com meu amor Se tem merengue, aê Eu vou, eu vou, eu vou Olha pra que tristeza Toca o setibal pra valer Toca o xequeri na moral E vem dançar merengue, é festa, é carnaval Toca o setibal pra valer Toca o xequeri na moral E vem Bora galera, joga pra cima! Essa galera quando passa, todo mundo bota Todo mundo bota, todo mundo bota O coque vier quando passa, todo mundo treme Todo mundo treme, todo mundo bota Esse bloco quando passa, todo mundo bota Todo mundo bota, todo mundo bota Essa galera quando passa, todo mundo bota Todo mundo bota Alô, vamos ver o meu brother Eu quero ver Nossa negra, fecheira, bailar Vamos avançar Vem a julinha Seja de frente De lado, de banda Esse show mexe com a gente Vem comigo, vem dançar Eu quero ver Nossa negra, fecheira, bailar Vamos avançar Vem a chiclete Seja de frente De lado, de banda Esse show mexe com a gente Vem comigo, vem! Todo mundo bota, todo mundo bota Todo mundo bota, todo mundo bota O CBC quando bate, todo mundo bota Todo mundo bota, todo mundo bota Essa galera quando passa, todo mundo bota Todo mundo bota, todo mundo bota Alô, tudo meu brother Tropical FM Alô, filhos do CBC! Alô, galera do Papa Cuscuz! Sai do chão e vai! Eu vou fazer uma vitamina Esplanando a conservada A galera amassarada do verão Eu vou vestindo essa menina Que gosta de madrugada Na levada Axé, axé, galera! Eu vou fazer uma vitamina Esplanando a conservada A galera se deve, meu brother Eu vou vestindo essa menina Que gosta de madrugada Na levada vai mexendo até o chão Linda, gata, menina Sereia invadindo a minha praia Toda tua Aleluia! Linda, gata, menina Sereia invadindo a minha praia Toda tua Aleluia! Alô, prefeito da Senhora Rocha Grande deputado Rogério Teófilo Grande prefeito de Icraíba Juleite A galera se deve Olha, da SMTT Irapiraca Respeite sua vida Eu vou fazer uma vitamina Ananã conservada A galera se deve, meu brother Grande Ricardo Teófilo A galera se deve, meu brother Eu vou vestindo essa menina Que gosta de madrugada Juleite, meu rei A galera se deve, meu brother! Eu vou fazer uma vitamina Chifando na conservada A galera mais sarada do verão Eu vou vestindo essa menina Que gosta de madrugada Aleluia! Diga um pouquinho aí o rosto, meu brother! Linda, gata, menina Sereia invadindo a minha praia Toda tua Grande, a Xé, meu rei! Toda tua! Linda, gata, menina Sereia invadindo a minha praia Toda tua Aleluia! Paulo Roberto Charles Gravações Titi T Estúdios Marcando presença aí Parabéns, Brasileiro! Kaiser Kota 10 Lina, gata, menina Sereia invadindo a minha praia Toda tua Aleluia! Lina, gata, menina Sereia invadindo a minha praia Toda tua Aleluia! Vamos lá, Wilson! Vamos lá, Wilson! Vamos bebrar! Vamos bebrar! Banda Caruco! Banda Caruco! Banda Caruco! Banda Caruco! E o Jeitinho! E o Jeitinho de Fala que me pirou Que me pirou, cabeçom! O rosto limpo e o sorriso enquanto amor E os gentios falam que me pirou Que me pirou, cabeção Que me pirou Rap, meu senhor Música, abraço, vem lá Galera, show O pincel dela refletia a luz do sol Os olhos dela me esticavam a direção Cabelo são ventos, meus olhos sempre atentos Aos movimentos que viram são Acho que é hora de uma aproximação Sentir a loucura nessa condição Nessa história de virar meu cabeção Joga a mão em cima do irmão O rosto limpo e o sorriso enquanto amor E os gentios falam que me pirou Que me pirou, cabeção O rosto limpo e o sorriso enquanto amor E os gentios falam que me pirou Que me pirou, cabeção Que me pirou, cabeção Que me pirou, cabeção Que me pirou, cabeção O rosto limpo e o sorriso enquanto amor E os gentios falam que me pirou, cabeção E os gentios falam que me pirou, cabeção 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 Que morrer, cabeção Volete, salvador De fita e lantheir Julinho e borradão Joga a mão em cima, galera Olha ela lá Lá, lá Olha ela lá Lá, lá Olha ela lá Lá, lá Lá Olha ela lá Agora joga a mão pra lá Lá, 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 joga a mão pra cá Joga a mão pra lá, 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 joga a mão pra cá Olhei de Salvador, te vi e sai do mar Filhos do CPC, tá no meu coração Olhei de Salvador, aquele abraço, meu rei Te vi e sai do mar Galera do Flamengo e do Aça, joga a mão pra lá Agora joga a mão pra cá, cá, cá Joga a mão pra lá, 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 joga a mão pra cá Cá, cá, joga a mão pra lá Agora olhe ela lá, 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 lá Olha ela lá, 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 lá Olha ela lá, 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 olha ela lá Chibaleira, vamos calareira Chibaleira, vamos salareira Chibaleira, vamos salareira Vamos lá, vamos espantar É essa, é Tá aqui tudo, meu irmão Quem passa, espanta Na hora, a nossa solidão Venha Vamos, Júnior Vamos lá, cara É essa aí, legal a foto, viu? É essa aí, legal a foto, viu? É essa aí, legal a foto, viu? E a massa toda orgulhosa vem para rever A palma da mão bater Para o porradão É esse rocha A gente se ama pela sua grandeza Esse tudo se faz em total Em total 100% julinho, porradão É bonito, curito, chiro Em qualquer situação Esse é o porradão Joga a mão em cima Sai do chão Quem passa, espanta na hora, a nossa solidão É de coração, meu irmão Olha o porradão Olha o porradão, segura o porradão E a massa toda orgulhosa vem para rever A palma da mão para rever Para o porradão É esse rocha A gente se ama pela sua grandeza Exemplar se faz em total Em total Se engenizar É bonito, curito, curito, chiro Em qualquer situação Esse é o porradão Obrigado, galera E a 15 de setembro está em Palmeira dos Índios Eu tá marcando presença lá Quero ver se a galera passa de Arapina Aqui em toda a região Tá bom? É de rocha A gente se ama pela sua grandeza E se que nasce Faz em total Em total Se engenizar É bonito, curito, curito, chiro Em qualquer situação Esse é o porradão Sou forte, meu irmão É bonito, chuiro Que é baixo Ahn Aqui em軍 Ahn 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 Vai! Sim! Vamos! Tchau, galera! Pode puxar, viu isso? Vamos pra lá! Torradão da Bahia! Vem ao serviço, vamos embora!